Fala, sou um grunegue e eu aqui pra trazer mais um vídeo, né? Paga ou não paga um milhão em Alejandro? Tem que pagar na multa do homem, né? Provou que é um grande jogador e que sabe fazer gol Aí a gente tem que entender que a gente tem um time limitado A gente tira o Mateuzinho, o Vaglio Leonardo, o próprio Alejandro que teve gente aí dizendo que ele não ia fazer oito gols Agora tá quietinho Imagina que o cara que falou que ele não ia fazer oito gols fosse um craque Você me deixa, vou ver Só o que faltava Aí como dizia Romário, jogador pequeno é valente Romário, esse daí sem dispensa comentário Romário dizia, é, jogador pequeno é valente Infelizmente é assim, mas Alejandro, pai Tá acima de você, viu? Então é isso aí, a multa É um milhão, né? Que o Bragantino pede pra Alejandro jogar Tem que pagar Tem que pagar Tô dando risada, sabe por quê? Muita gente criticou o cara E o cara tá aí Brocando Fazendo gol Com crítico ou sem crítico, melhor é ele Viu? Porque eu sempre achei um bom jogador Por mais que não conhece de bola Tem que tá na TV Querendo usar o arroba do cara Pra querer crescer, pai Nunca chutou uma bola Tem que dar Ah, Alejandro não presta Não presta só pra vocês Me deixa Eu vou, rapaz Brincadeira Só o que faltava É isso aí, velho Esse vídeo que eu vim trazer aqui Tamo junto Um abraço aí Tchau